E aí galera, Gamer do Bem, beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e galera, nesse vídeo vamos falar de Need for Speed, pessoal! Exatamente, estamos aqui pra falar da franquia que sobe e desce aí, a Electronic Arts está querendo trazer o sucesso de volta pra ela e a gente vai falar aí sobre o anúncio do novo Need for Speed que vai acontecer agora dia 21 de maio, nessa quinta-feira, é isso? É quinta-feira, deixa eu ver... É quinta-feira, é essa quinta-feira agora, cara, se você tá vendo aí depois do dia 21, obviamente não é mais essa quinta. Mas enfim, galera, primeiro, antes de falar aí sobre o anúncio de qual jogo que eu acho que vai ser, eu queria falar algumas coisas que a Electronic Arts vem soltando aí algumas semanas atrás, né? Ela vem soltando várias coisas aí do Need for Speed, né? Ela vem perguntando pra gente qual é o melhor Need for Speed, e aí ela coloca um vídeo com várias imagens do Underground 1 e do 2, misturando ali com o Monster Hunter, com o Rivals, ela coloca uma imagem comparando aí, né? Na verdade, uma imagem com três carros, né? E pergunta pra galera, qual desses carros vocês gostam mais, né? Um carro tunado, um carro não tunado ali e um Porsche normal, né? E a galera, obviamente, escolhe o carro tunado. Então ela vem perguntando isso aí algumas semanas atrás, já pra gente ficar meio que ligado, né? Olha só, a gente tá fazendo um outro Need for Speed aqui, então fica ligado que em breve a gente vai anunciar o Underground 3, né? Eu acho que é isso que ela quis dizer pra gente, tá? Inclusive, no domingo, né? Dia 17, ela soltou um vídeo dizendo pra gente, olha só, quem é que tem jogado esse Need for Speed aqui recentemente? E nesse vídeo, é um vídeo de 56 segundos, a gente consegue ver aí imagens do Underground 1 e do 2, tá? Inclusive, é um vídeo só do Underground 1 e do 2, né? A gente consegue ver ali a intro da Electronic Arts antiga, né? Aquele Challenge Everything. Consegue ver ali a personagem dando a partida na corrida, né? Com o carro todo tunado. Mais pra frente no vídeo, a gente consegue ver a personalização, né? Que a gente fazia no carro, né? Que a gente colocava a porta mais pra cima, a gente colocava neon, colocava o carro pra quicar, né? Se você apertasse um botão ali, o carro começava a mexer na suspensão, então ele subia a parte de trás, ou se não, subia tudo e começava a quicar. Esse vídeo, ele mostra muita coisa do Underground 2 e do primeiro também. Se eu não me engano, do primeiro também, na verdade eu não tenho certeza se ele mostra do primeiro. Mas, o que é importante nisso, né? Dia 17, a Electronic Arts publica aí na fanpage oficial do Need for Speed, esse vídeo dizendo, quem que tem jogado esse Need for Speed aqui recentemente? E aí um dia depois, ela anuncia, olha só, dia 21 de maio a gente vai ter o novo Need for Speed sendo anunciado aí, hein? Fica ligado, fica ligado no nosso canal no YouTube. Então, cara, se eles fazem isso, eles estão fazendo isso desde o começo de maio, na verdade, eles estão soltando várias pistas ali do Need for Speed, a Underground 1 e 2, né? Coisas escondidas, e aí eles anunciam que dia 21 a gente vai ter um novo Need for Speed. A gente teve a imagem de chamada aí, diremos assim, pra o dia 21, né? Que é essa imagem que vocês estão vendo de fundo aí, né? Que tem a mensagem ali, né? Dia 21 de maio, se inscreva no canal para ver o retorno do Need for Speed. E aí tem o link do canal youtube.com barra Need for Speed. Só que essa imagem tem uma silhueta ali de fundo, tem algo escondido ali no fundo. E, obviamente, a internet já clareou essa imagem aí, né? Mexendo um pouco ali no brilho, no contraste, a internet já clareou e a gente consegue ver aí dois carros, né? Eu acredito que vai ser realmente um Underground 3. Pode ser que não seja um Underground 3, pode ser que seja um Carbon 2, inclusive, tá? Porém, essa capa é muito parecida com a do Need for Speed Carbon, né? Que a gente tem dois carros ali com o mesmo ângulo. Não o mesmo ângulo, né? Mas, basicamente, eles estão fazendo meio que um drift ali, né? E com o farol ligado, né? A cidade ali de fundo. Pode ser que seja realmente um Carbon 2, né? Obviamente que o ângulo da imagem tá um pouco diferente, né? A imagem da capa do carro é um pouco de cima e um pouco mais pro lado, na montanha ali. Só que lembra bastante, né? São dois carros fazendo um drift ali, né? A cidade de fundo. Inclusive, é o mesmo tipo de iluminação, né? O farol xenon ali do carro da frente. Enfim. Então, pode ser que seja um Underground 3 e pode ser que seja aí o Carbon 2, né? Pra mim, eu espero que seja aí um Underground 3. Porém, é mais provável que seja realmente um Carbon 2, né? Talvez a Electronic Arts não queira usar o Underground 3 ainda, né? Sei lá. Ela não quer perder esse título de peso aí na franquia. E talvez aí no Carbon 2 eles voltem aí com a personalização, tudo que a gente teve na franquia, até o Carbon, né? E se o jogo fizer sucesso aí, ela traz um Underground 3 aí no próximo ano. Quem sabe 2016, 2017. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que vai ser o Carbon 2. Mas eu quero saber de vocês, galera. O que vocês esperam? O que vocês acham que vai ser, né? Como eu falei, eu espero que seja um Underground 3. Mas eu acho que vai ser aí um Carbon 2. Mas comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser e que a Electronic Arts vai anunciar nesse dia 21. Obviamente aí, quando sair o trailer, né? No dia 21. Eu vou tentar pegar o trailer ali e fazer uma análise. Se tiver muita coisa. Eu não acredito que não vai ser um trailer muito grande. Mas se já der pra ver alguma coisa ali sobre o que vai ter no jogo. Se vai aparecer um carro com neon, alguma coisa assim. Eu vou tentar fazer uma análise do trailer. E tentar especular o que vai vir aí no jogo quando ele for lançado. Beleza? Então, vamos aguardar até o dia 21. Talvez aí até no dia 21 mesmo a Electronic Arts solte mais coisas além do trailer, né? Então, vamos aguardar. Com certeza eu vou trazer isso aqui no canal pra vocês. Beleza? É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui! Um abraço e fui!